Caminhava nas trevas sem saber para onde ia. O ar pesado e úmido da gruta açoitava-lhe o rosto, passando em assovio por baixo da máscara. Sentia o esvoaçar das asas dos morcegos passando-lhe rente pelos cabelos, que se eriçavam de medo. Depois entraram em uma galeria muito estreita a princípio, mas que se foi alargando gradualmente, e a uma certa distância divisava-se um foco de luz avermelhada como a que se acende nas caldeiras dos vapores. Probo sentiu tremer a mão do doutor Edmundo, que ele sustentava ainda guiando nas trevas, e disse Não se assuste, senhor. Vamos chegar à estação da estrada de ferro, e o trem vai partir. Apressemos os passos. Como, senhor Probo, um caminho de ferro subterrâneo? Perguntou o doutor Edmundo, admirado. Sim, doutor, é muito natural, pois a soberana do ignoto não podia transpor tão depressa as cinco léguas que separam o porto de seu reino desta gruta, sem ser por caminho de ferro. Já começo a crer na maravilha do conto. Como não? Veja com seus olhos, disse Probo, e depois me chame visionário. A voz dos caminhantes era respondida da abóboda da galeria subterrânea, por um eco soturno e cavo, que enchia de pavor as pessoas desacostumadas àquele trajeto. Por isso, o doutor Edmundo guardou o silêncio a que estava condenado, voluntariamente, por conveniência própria. Chegaram efetivamente a uma estação de caminho de ferro. Dali em diante, a galeria subterrânea era construída por arcadas de abóbodas de tal solidez capaz de sustentar um mundo. Era um verdadeiro túnel como o de Londres, que fica por baixo do rio Tamiza, e que foi construído sob a direção do engenheiro Brunel, em 1825. Na estação solitária e mal iluminada, a máquina apitava, dando o sinal da partida. O doutor Edmundo seguiu Probo e Roberta, que entraram pela portinhola de um vagão, também despovoado de passageiros. Mas antes de entrar, olhou para a maquinista, e ainda mais a foguista, uma gigantesca norte-americana, vestida de azul, com os braços arregaçados, sujos de carvão e de azeite. O apitar da máquina, o rodar do trem nos trilhos subterrâneos, era medonho e cavo. Aquelas mulheres fantásticas, tudo avultava no espírito do pobre moço, vítima de sua curiosidade. Ele já não sabia se estava acordado, julgava-se em um pesadelo. Estou aturdido, disse ele, quase ao ouvido de Probo. Ainda é cedo, muito cedo para isso. O senhor ainda não viu nada, disse o velho. Eu, a princípio, também andei estatelado. Queria, por força, estar sonhando. Mas vamos cuidar do que serve. Vou dar-lhe algumas instruções proveitosas. Quando chegarmos ao ignoto, há de ser meia-noite. Hora em que vai começar a sessão, que tende a ver na véspera da partida. O senhor acompanha Roberta à sala do nevoeiro e sente-se no lugar destinado a Odete, que é junto à rainha do ignoto. Observe, admire, mas não faça o menor movimento que denuncie a sua estranheza, porque será descoberto. É preciso fingir a indiferença de estátua que ela sempre conservava em presença de tudo. Farei todo o possível por conter-me, mas queria tê-lo ao pé de mim para depois explicar-me o que eu ignorasse. Não pode ser, porque não sou admitido lá. E só sei do que há pelo que me conta a Roberta, que já goza de muita confiança da rainha. Mas amanhã, na visita que ela tem de fazer às fábricas, às oficinas, ao observatório, ao gabinete de química ou laboratório, aos estabelecimentos de caridade, irei ao pé de si e da Roberta e conversarei com esta a propósito das perguntas que sei que não me pode fazer em seu papel de muda. O que não compreendo, disse o doutor Edmundo, já mais tranquilo, é como esta rainha do ignoto pôde tirar a essência de todo o progresso para concentrá-la em sua ilha. O que mais admira, senhor Edmundo, é ela entender de todas as indústrias, de todas as artes, de todas as ciências e letras, e até ser uma utopia de governo, só vendo-se pode fazer uma ideia. É incansável. Todos os momentos de sua vida são aproveitados numa atividade célere. Tanto sabe ostentar o luxo asiático, como encobrir-se na miséria londrina da cidade pobre. O senhor terá a ocasião de vê-la no trono, cercada de um esplendor e de um fausto igual ao que havia em um dia de Luís XIV em Versailles. Mas logo terá de vê-la no meio de suas paladinas, vestida de camponesa, dormindo ao relento sobre um carro de feno. O trem deu sinal de chegada. A estação ali ficava por baixo de um morro na foz do Jaguaribe. O morro, assim como a gruta, também tinha as honras do encantamento. Caminhava nas trevas, sem saber para onde ia. O ar pesado e úmido da gruta açoitava-lhe o rosto, passando em a...